Música Todos prontos! E foi dada a largada para o quinto páreo! O grupo sai emparelhado! Cabeça com cabeça! O grupo tenta se posicionar! E já estão se posicionando para entrar na primeira curva! Enquanto cabeça com cabeça! Vandalucem e Irlandês! Todos dois procurando chegando na primeira curva! Vandalucem liderando! Irlandês em segundo! Tentando por fora na terceira posição! E agora eles vêm para a reta final! Já existe uma diferença de Vandalucem para Irlandês! Um corpo, dois corpos, três corpos! Vamos lá! Vandalucem com uma boa vantagem! Vandalucem está disparando com o Fernando Rodrigues! Vandalucem está liderando! Um, dois, três, quatro, cinco! O corpo de vantagem! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vandalucem é o primeiro lugar com o Fernando Rodrigues! Tentando por cima, segundo em Vila, desde terceiro! Ótimo! Ótimo! É, eu falei para você! Muito obrigada por tudo! Ah, que isso! Eu é que tenho que agradecer a vocês! E olha que eu não te fiz gastar muito, hein? E diz para o Luciano que o meu convite para jantar esta noite está de pé! Vamos onde vocês quiserem! Tchau! Tchau! Quer regar as plantas comigo? Ih, titia! Eu vou ficar te devendo essa! Eu tenho que fazer o meu dever! Bom, então estou lá no Jardim de Inverno! Chegou na hora, trocadinho! Está aqui o meu caixote! Valeu! Eu vou fazer uma grande surpresa para o meu papito! Quando achar todos os sapatos brilhando, vai gritar de emoção! Você lembra direitinho de tudo que eu te ensinei? Sim, Pirilin! Ai, 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 ai! O que foi, Dulce? Ai, eu não sei! Mas me deu uma dor! Mas já passou! Bom, a gente se vê mais tarde! Pode crer! Ai! Tchau! 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 Ai, ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! De noite e de dia A sapataria Está sempre em festa Pois vamos tocar Se você quer Convido a entrar E assim verás o que é passar Agora sim, papito Pobre sapateiro Você vai ver que surpresa você vai ter Que seus sapatos já não estão mais lá Todos foram juntos para a festa Sim, senhor E então, vocês foram só ao parque? Sim, digamos um bom tempo